Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem, que me leva além do amor Quando vira a tia comado nove O pouco é na vida, tudo se resolve Fim de semana vem se aproximando E a hora de voltar pra casa tá quase chegando Hora de matar a saudade da nega Que saudade da nega Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem, que me leva além do amor Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem, que me leva além do amor Que me leva ao céu Que me leva ao céu Que me leva ao céu